Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer, nenhum desgosto. Voltei no dia de junho, porque ver dois é um trago. Criaram os filhos como podiam e agora criam os netos com mais tranquilidade. Ofrecem colo e proteção e também gostam de contar histórias. Assim são os avós de Lousada que esta quinta-feira passaram o dia no Parque de Vilar, a propósito do Dia dos Avós. O artista e avô Quim Barreiros esteve presente e aproveitou o palco para pedir aos mais novos para largarem os telemóveis na presença dos avós. Com a música no ar, o desafio lá ficou mais fácil e telemóveis só na hora das fotografias. Ser avô, eu tenho um orgulho muito grande e é tudo na minha vida. Porque realmente os filhos passam aquela idade, depois a gente passa um ano que a gente não lhe dá um beijo praticamente e depois vêm os pequeninos e a gente agarra-se a eles como se fossem filhos e dorme com eles. É uma maravilha. É uma maravilha ser avó e conseguir ajudar na criação dos netos. Não faço ideia como é isto. É ver a evolução deles. Sim, é ver a evolução deles e é uma mais-valia tanto para eles como para mim. Sinto-me útil e acho que eles levam alguma coisa dos avós. Eles estão sempre a perguntar pela avó, querem saber da avó e de vez em quando saem com a avó. Queria só acrescentar que também lhes dá-nos de boleia, de vez em quando agora. Já foi tempo dela, agora são menores. Uma mensagem. É bonito ver aqui os avós todos, ver-se mais miúdos, mais pequeninos, mas é bonito ver as gerações, digamos. Nós fazemos agora aos netos o que não fazíamos aos filhos. É como se andávamos a trabalhar, não podíamos fazer o que eles queriam, não é? Agora estamos em casa, fazemos aos netos o que fazíamos aos filhos, não é? Laura, ainda. Se calhar os netos têm mais miúdos do que tinham os próprios filhos. Isso é verdade, isso é verdade. Só duas minhas filhas. Tempo mais vagar também, naquele tempo era muito trabalho, era dia e noite quase, para eles criar. E agora já estão mais um bocadinho vagar e já estão mais um bocadinho. E tempo houve de sobra para conviver neste Dia dos Avós, organizado pelo município de Lousada. À hora do almoço, o número de avós e netos já ultrapassava as centenas, por conta da participação dos movimentos séniores do Conselho. Com o decorrer da tarde e a atuação musical de Quim Barreiros, a festa garantiu uma maior adesão. Do que ultrapassamos largamente um milhar de pessoas, até porque estavam reservados mais de 650 lugares para crianças e séniores que provêm dos movimentos e seus familiares e amigos próximos. Mas, para todas as outras pessoas que foram convidadas a juntar-se, hoje de manhã, tínhamos aqui muitas pessoas já com os lugares reservados. Lá em cima, no parque, também, para poderem confeccionar os seus próprios almoços. Portanto, acredito que passou largamente a um milhar de pessoas. O Dia dos Avós é celebrado em Portugal há 20 anos, a 26 de julho.